Agora vamos de notícia boa. Uma das gêmeas siamesas separadas em janeiro já recebeu alta. Uma conquista celebrada pela família e pela equipe médica, claro. Separada da irmã Laís, a menina Laura, de um ano e seis meses, recebeu alta no Hospital Materno e Infantil na manhã desta sexta-feira, após última avaliação feita pelo médico cirurgião pediátrico Zacarias Calil. Antes de sair, ela visitou a irmãzinha Laís, que continua sob cuidados na UTI. As gêmeas siamesas nasceram ligadas pelo abdômen e compartilhavam alguns órgãos. Elas passaram pela cirurgia de separação no dia 26 de janeiro, na que foi a vigésima realizada por Zacarias em sua carreira como médico. A Laura está muito bem, tanto é que ela recebeu alta, mas ela vai precisar de alguns cuidados em relação ao curativo. E no normal assim, ela está muito bem. As duas irmãs estão em fase de cicatrização e continuarão. Laura na casa de apoio e Laís na UTI, sendo acompanhadas pelos médicos. A Laura evoluiu de uma maneira surpreendente. Teve uma recuperação bem mais rápida do que a Laís. A Laís apresentou uma série de complicações, porque a meu ver, ela dependia muito da irmã. O organismo dela dependia, tanto é que ela se sentiu muito no pós-operatório. Ao todo, o estado de Goiás conta com 17 deputados federais no Congresso em Brasília. O doutor Zacarias Calil está no seu primeiro mandato, mas chegou em um período difícil de pandemia. Por isso, teve voz ativa, já que ele é reconhecido nacionalmente dentro da área da saúde. Eu tenho atuado de uma maneira muito forte. Principalmente, eu faço parte da única comissão que funcionou durante o ano 2020, que é a Comissão Externa do Covid-19, onde nós tivemos mais de 100 reuniões, com mais de 500 convidados e audiências públicas, né? Desde ministros até embaixadores, para a gente tentar combater o Covid-19. E o doutor Zacarias ainda nos revelou uma informação em primeira mão. Foi aprovado ontem no Colégio de Líderes um projeto de lei que eu entrei para comemorar o Dia Nacional da Criança Portadora de Traqueostomia. São crianças que passam por grandes dificuldades, juntamente com seus familiares, da reintegração social, nas escolas e tudo mais, para que a gente possa chamar a atenção da sociedade em relação a essas crianças que têm patologias graves, severas, mas que não conseguem respirar sem aquele aparelhinho aqui na garganta.